Põe no ar! O furto aconteceu no meio da tarde em Varginha. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação do suspeito, que aparenta ser uma criança. A bicicleta estava encostada em uma grade. O suspeito chega, entra em uma academia e observa. Em seguida, ele se aproxima da bicicleta, olha como está o movimento e se afasta. Pouco tempo depois, ele volta e parece não ter pressa. Primeiro pega a bicicleta e a coloca encostada na parede. E por fim, o suspeito vai embora. A dona da bicicleta registrou um boletim de ocorrência, mas até o momento ela não foi encontrada.